Neste ano de 97 Quem foi ao Autódromo de Tarumã neste final de semana viveu uma experiência diferente Lá estava acontecendo a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de ciclismo O Autódromo de Tarumã deixou um pouco as máquinas envenenadas de lado E ficou cheio de bicicletas Nove categorias estavam disputando a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de resistência Antes das provas, os ajustes da bicicleta foram fundamentais Até encher o pneu na última hora fez parte da preparação Para enfrentar a prova mais esperada na categoria principal Com um percurso de 120 quilômetros Os ciclistas tinham um segredo especial Bastante treino no fundo, bastante quilometragem da semana Bastante alimentação do vencedor O equipamento também tem que ser apropriado O ciclista é indispensável no capacete Uma boa bicicleta Tem que ter Pedal com encaixe Dispensável a luva Porque a luva se, vamos dizer Se der um tombo A primeira coisa que ele vai ralar é a mão Tira Um asfalto E meia Por causa do tornozelo também Que protege muito o tornozelo Eu acho que é por aí E o vestuário Vestuário É a bermuda De ciclista A camiseta com bolso Atrás Que a gente leva Às vezes Coisa pra comida O óculos é indispensável Depois de tudo pronto Foi dada a largada Um festival de bicicletas tomou conta da pista de Itarumã Cada categoria tinha uma distância determinada a cumprir As provas iam dos 18 aos 120 quilômetros E como o objetivo é mostrar a maior resistência entre os competidores A solução foi pedalar 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 Para chegar na primeira colocação Foi necessário paciência Determinação O que não faltou para o vencedor entre os estreantes Se não fosse o patrocínio aqui Como se diz Eu não teria condições de Chegar aqui e participar dessas provas Vale a pena investir, né? Vale a pena, vale a pena Vale porque ele é Além de Não sou só patrocinador Ele também se ajuda, sabe? Ele ajuda na correria Na montar bicicleta Buscar peça Ele ajuda muito Então Aí merece um apoio, né? À medida que as provas mais curtas foram terminando As atenções se voltavam para as categorias Cadete, Júnior e Principal Não bastasse a dificuldade de fazer 40 voltas no autódromo Os ciclistas ainda tiveram que enfrentar a chuva Haja resistência Mas o pessoal mostrou que está bem preparado Depois de mais de 3 horas de prova Jamir Dallagnol de Vacaria Chegou em primeiro na classe Cadete Clayton Tim de Gravataí Venceu na Júnior E Daniel Bezerra de Montenegro Foi o ganhador da categoria principal O esforço foi grande Mas valeu a pena A tática é marcar todos os adversários, né? A gente marca os adversários para não ter a fuga E depois, se ficar o final Daí a gente Um da equipe embala E os sprinter, que é eu E o outro Fazem que ficam para a chegada Os sprinters é o chegadeiro Tem chegada Quer dizer, vale a pena essa prova? É, vale a pena Valeu a pena mesmo Apesar da chuva, do frio Valeu a pena Que beleza, que maravilha Rapidinho, Paulinho Pires As últimas do programa de hoje E da nossa redação Bem, já que estamos pedindo